E para garantir mais segurança para quem usa serviços de hemoterapia, como no caso da doação e da transfusão de sangue e da hemodiálise, a Anvisa lançou um projeto de boas práticas para a inspeção desses serviços. Um sistema que vai permitir a informatização dos dados que hoje são registradas em papel. O Brasil possui mais de 2 mil hemocentros, locais onde as pessoas vão doar sangue. Segundo o Ministério da Saúde, lá são feitas 4 milhões de coletas de sangue no país por ano. Para evitar casos de contaminação nesses lugares, são realizados quase 500 procedimentos de inspeção sanitária diferentes. Os dados das fiscalizações são registrados em relatórios de papel. Neste mês, por exemplo, chegaram à Anvisa 1.245 relatórios desse tipo. Por isso, para padronizar e modernizar essa análise, foi desenvolvido um sistema digital que permitirá a informatização desses dados. Esse sistema faz parte de um projeto que quer promover boas práticas nas inspeções sanitárias. A plataforma digital vem sendo desenvolvida pela Anvisa há dois anos. O próximo passo é conectá-la, por exemplo, a tablets ou smartphones, para que os inspectores da Anvisa possam usar o sistema nos hemocentros do país. A partir de agora, os inspectores, movidos de um tablet ou de um outro equipamento de informática, ele faz a inspeção respondendo aqueles itens que são tabulados e após liberação dos seus estados ou municípios, são encaminhados à Anvisa. Então, a gente recebe a informação em tempo real. E a partir desse banco de dados que cria, a gente consegue emitir, então, vários relatórios de gestão que facilitam ao diagnóstico e à elaboração de políticas públicas.